Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar do tráfico humano, que é um crime silencioso, mas que está espalhado não somente no Brasil, mas no mundo inteiro. Segundo a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas anualmente são traficadas por vários tipos de tráficos. E segundo a ONU ainda, o tráfico de seres humanos é a terceira maior fonte de renda gerada pelo tráfico. Perde somente para o tráfico de armas e tráfico de drogas. Justamente, o nosso programa de hoje quer conversar sobre esse tema. Você sabe também que é o tema da campanha da fraternidade desse ano e um momento de reflexão, para que a gente entenda como solucionar um problema tão grave que já vem se avolumando a cada ano. O que é que tem sido feito pelo Estado, pelas organizações públicas, pelo governo de um modo geral, em nível federal, estadual e municipal? Como é que tem sido o trabalho? Nada melhor do que trazer alguém que lida com esse problema diariamente. Nós trouxemos aqui a delegada e diretora de atendimento a grupos vulneráveis, Simone Edoron. Bem-vinda ao nosso programa, uma alegria tê-la aqui para a gente conversar de um assunto tão sério e tão preocupante como esse. Muito, muito sério e bastante preocupante, que tem alarmado a sociedade e que precisa ser realmente enfrentado por toda a sociedade, pelo sistema de segurança pública, pelo sistema de justiça. Vamos fazer uma panorâmica geral, delegada. Em que consiste o tráfico de seres humanos? Nós temos o tráfico, o tráfico ele foi caracterizado pela Convenção de Palermo. Então, ele tem vários subtipos, vários tipos penais que podem caracterizar o tráfico de pessoa. Ele não é uma conduta única. Como é um crime de rede, a cada passo que é dado nesse processo de tráfico da pessoa é considerado o crime de tráfico humano. Como o aliciar, o transportar, o alojar, o transferir, o manter. Todas essas condutas são condutas criminosas que caracterizam o tráfico. A pessoa, de um município para o outro, do estado para o outro, ou de um país para o outro, seja com o uso da força, seja com o uso da coerção ou não. Dentro do nosso sistema brasileiro, dentro das nossas legislações, nós temos as duas únicas previsões legais para crimes de tráfico, que é o tráfico interno de pessoas, que é o que ocorre dentro do estado, que é transferido de um estado para o outro, dentro do território nacional e o tráfico internacional, que é aquele onde a pessoa é levada de um estado, de um território nacional para outro país. Se você quiser participar do nosso programa, basta ligar para o 4006-9211 e fazer a sua pergunta, dar a sua sugestão, tirar a sua dúvida com a delegada Simone Edoron aqui. Quais são as formas mais comuns do tráfico, doutora? A gente, consideravelmente, para nós que atuamos na Polícia Civil, o tráfico interno para fins de exploração sexual e também, a nível nacional, que é investigado pela Polícia Federal, o tráfico internacional para fins de exploração sexual. Consideravelmente a exploração sexual. É mais forte. Mas é uma característica aqui da Amazônia ou é uma coisa geral no Brasil? Não, é geral. Não só no Brasil, como também no exterior. No exterior, quer dizer, esse é um problema mais grave em relação a... É, o tráfico humano para fins de exploração sexual. É certo. Agora, como funciona essa fiscalização? Já que é um problema tão sério e acontece com frequência, como é a fiscalização é feita? A denúncia, geralmente, ela não é produzida com a característica de ter sido uma pessoa traficada. Dificilmente as denúncias chegam nas unidades policiais com a identificação de tráfico de pessoas. Geralmente, a identificação dessa denúncia é feita através de uma ocorrência ou de desaparecimento ou de fuga do lar. Um parente mais próximo procura a unidade policial e registra a ocorrência de desaparecimento de pessoa. No decurso dessa investigação, é que nós identificamos que, na realidade, a pessoa não se encontra desaparecida. Ela foi cooptada, ela foi aliciada dentro de um processo de tráfico e, às vezes, já se encontra em outra unidade da federação, a gente, quiçá, no outro país, já submetida a uma situação de exploração sexual. Isso acontece assim, quando se faz a denúncia ou se descobre alguma coisa assim, já é um tempo de desaparecimento ou é muito próximo? O que é, geralmente, quando o familiar procura, logo depois que acontece o fato ou já mais para frente? Nós temos as duas situações. Nós temos situações em que a família procura imediatamente, principalmente quando se trata de adolescentes ou jovens adultos. A família procura dentro das 24, 48 horas, narrando uma situação de fuga de lar, um desaparecimento. E também nós temos a situação em que a família procura as unidades policiais, depois de decorrido, às vezes, os meses até ano. Porque nesse interregno, a pessoa manteve contato com o familiar. Manteve contato com o familiar, fez algumas ligações esporádicas e, de uma certa forma, a família tinha um certo contato com essa vítima, uma certa noção, ou acreditava que tinha uma noção onde essa vítima se encontrava. Só que a partir de um determinado tempo, onde essas ligações ficam cada vez mais escassas, ou a partir de um determinado tempo, onde a vítima começa a se manifestar nas ligações como se estivesse realmente coagida, sob vigilância em situação de risco, a família consegue e começa a perceber uma mudança comportamental, um tom de voz diferente, uma fala diferenciada do que já vinha sendo colocado, aí sim elas procuram as unidades policiais para noticiar que a filha viajou na companhia de uma determinada pessoa, ou a pessoa recebeu uma proposta de emprego, ou teve uma fuga do lar e, posteriormente, manteve contato com o familiar, que diz estar em determinado estado, determinado local, mas que as ligações estão cada vez mais escassas, que quando ligo para o telefone da vítima, da pessoa, ela não atende, ou quando alguém atende não é a própria vítima, não é o familiar, é uma terceira pessoa. Então, assim, são algumas informações que levam a família a ficar preocupada com o estado daquele ente querido e entrar em contato conosco. E aí, através da investigação, é que a gente descobre essa rede toda que teve esse aliciamento aqui e a transferência dessa pessoa para outro estado. Quer dizer, existe toda uma rede que trabalha para chegar... Existe uma rede. É um crime praticado em rede. Inclusive, às vezes, é um crime com dificuldade de caracterização dessa prática. Às vezes, inicia-se aqui no norte, finaliza-se nos outros estados da federação. Às vezes, inicia no interior do estado e nós acabamos identificando a situação aqui no momento do embarque, quando nós recebemos uma denúncia em tempo. Então, assim, é um crime que onde você tem um aliciador local, você tem aquela pessoa que transporta a vítima e você tem o ponto de... o final, o ponto final dessa rede. Às vezes, tem um local de pouso onde essa vítima fica durante alguns dias até ir para o seu destino final. Então, assim, é um crime em rede. É um crime onde nós que trabalhamos com o sistema de segurança. Precisamos estar articulados com os outros estados. Nós precisamos manter contato com as outras unidades e delegacias de polícia que atendem a pessoa em situação de violência, situação de risco, justamente para você conseguir identificar essa rota. Delegado, em caso de denúncia, quem é que deve ser... como é que deve ser acionada a situação? Como é que o procedimento de uma... por exemplo, alguém está nos acompanhando assim e sabe de alguma situação ilegal assim. Como ela deve proceder? Como é que ela deve agir? É assim, em caso de denúncia anônima, nós sempre orientamos que a pessoa procure e diz que 181, que é o serviço de denúncia anônimo do sistema de segurança pública. 181. 181. Essa denúncia é diretamente ligada a mim. Então, todas as denúncias de tráfico de pessoas são encaminhadas para mim e posteriormente encaminhadas para as divisões especializadas. No caso de denúncia espontânea, onde o familiar procure a unidade, pode procurar diretamente a diretoria de atendimento a grupos vulneráveis, que eu coordeno na delegacia geral aqui na Avenida Nazaré, como também pode se dirigir às nossas unidades especializadas. Sendo mulher, pode procurar a delegacia especializar atendimento a mulher. E se tratando de criança, pode procurar as unidades especializadas em atendimento da criança. Nós temos o polo da delegacia na Santa Casa, no centro de periscientíficas e a própria data. Em caso de grupo LGBT, nós temos a delegacia de crimes discriminatórios, que também faz essa atuação. Além das demais unidades seccionais, unidades policiais da área metropolitana e do Estado. Certo. Aí eu pergunto, aqui no caso de Belém, mas no caso das cidades, porque nós aqui estão sendo acompanhados não somente em Belém, mas também em todo o Estado do Pará e nos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amapá. Mais ou menos o esquema é parecido, semelhante. É, e entendo que a estrutura tenha que ser a mesma. Assim, no nosso Estado, no caso do interior do Estado, a gente tem regionais de delegacia especializada no atendimento a mulher, pode ser procurar as regionais. E onde os interiores ou não tiveram essas regionais, a unidade policial está apta a receber a denúncia. E acredito que nos demais Estados da Federação ocorra da mesma forma. Essa questão da denúncia é um fator importante, é talvez o fator mais prepoderante que a polícia consegue chegar a essas redes criminosas? Com certeza, sem sombra de dúvida. A denúncia para a gente é o nosso início de investigação, é o puxar o novelo realmente para procurar se identificar essa questão da rede. É um crime silencioso, é um crime onde a própria vítima não se identifica como vítima, em que saem alguns momentos e ainda entendem que o fato de nós estarmos investigando, nós estaríamos atrapalhando o sonho que elas buscam objetivar, porque nós temos alguns perfis de vítima. E assim, é um crime onde existe um processo de sedução, o processo da coação, o processo do cárcere, a privação da liberdade, a violação dos seus direitos, ela não inicia no momento do aliciamento. No momento do aliciamento, na realidade, existe um processo de convencimento dessa vítima, de que ela está indo em busca de um objetivo que ela anseia. Ela está indo buscar uma melhora, seja financeira, uma melhora, seja familiar. Então existe um processo de sedução. Não é um convite que venha sob uma coação e sob uma ameaça. Inclusive a nossa legislação, ela é muito clara nesse sentido. O fato de a vítima aquecer no primeiro momento, no aceite dessa vítima, em ir de um estado para o outro, não significa que não haja mais o crime. As pessoas ainda têm... Isso é importante, não é? As pessoas ainda... Você que está nos acompanhando, isso é importante ter bem claro, porque muitas vezes se pensa que somente quando a pessoa vai coagida ou vai... é um crime. Exatamente. Eu queria que a senhora explicasse melhor essa... É, porque, assim, qual é uma das nossas grandes dificuldades na apuração do tráfico, de pessoas, o tráfico humano? É que como existe, inicialmente, principalmente no caso do tráfico para fins de exploração sexual, existe um aceite por parte da vítima, existe uma concordância da vítima ir e se submeter àquele processo da exploração, as pessoas entendem que é que o crime não se caracteriza. Mas o fato da pessoa estar exercendo a prostituição ou se submeter a uma exploração sexual não anula o tipo de crime. O fato de ela, num primeiro momento, ter aceitado, ter até acreditado naquele processo de aliciamento, não faz com que, dali em diante, ela passe a ser merecedora de ter sua vida, de ter sua liberdade privada, de viver em cárcere, de ser submetida, inclusive, ao uso de entorpecentes e drogas para, às vezes, conseguir praticar vários encontros sexuais ao longo da noite. Não precisa ser submetida à exploração, à humilhação. Então, assim, o aceite inicial da vítima não descaracteriza o crime. Isso, para a gente, é muito importante porque as pessoas precisam se conscientizar. A sociedade, o serviço como um todo, ele precisa se conscientizar. Nós precisamos nos despir dos nossos conceitos, de alguns preconceitos que a gente tem no momento do atendimento, para, justamente, entender que aquele aceite inicial não descaracteriza o crime. Ela é uma vítima, sim, está numa situação de risco e precisa de proteção por parte do Estado. Isso é importante. Qual o perfil, delegada? A senhora falou aí antes do perfil dessa pessoa que é vítima do tráfico de ser humano. Que perfil é esse que a senhora constata mais no dia a dia? São mulheres, né? São mulheres. Mulheres e jovens adolescentes homossexuais e travestis. Hoje, o nosso perfil de pessoas traficadas é esse, pelo menos no perfil interno do crime praticado, saindo vítimas daqui. São pessoas com, de uma certa, de uma renda mais baixa, né? Infelizmente, a gente não pode deixar de negar. São pessoas que buscam uma melhora financeira, uma melhora familiar. No caso das mulheres, são mulheres ainda muito jovens, em alguns casos que já até possuem filhos. Em alguns casos, também desempregadas ou com subempregos. e que aceitam uma melhor proposta de emprego em outros locais. No caso dos nossos adolescentes e jovens homossexuais, são adolescentes e jovens que estão indo para os centros mais desenvolvidos do nosso país em busca da mudança de corpo. Em busca de ser travestido. Isso no tráfico interno aqui do país. Mas existe muito também que sai do país. Existe. Qual é a diferença? O trâmite é parecido? Como é que é a... Quer dizer, essas ações assim, essa rede criminosa assim, ela age como para ir para fora do país? Existem muitas peculiaridades, né? Geralmente, a vítima que vai para fora do país, ela tem o conhecimento da situação. Em alguns casos, ela já até exerce a prostituição. Ela vai em busca de uma melhoria. Em outros casos, não. Nós temos também acompanhado casos onde as jovens, mulheres adultas, recebem proposta realmente de trabalho. Às vezes, trabalhar no comércio informal. Às vezes, trabalhar num restaurante, numa lanchonete. E vão em busca dessa proposta de emprego. Mas sempre com essas características de melhora financeira. Também tem o processo do aliciador local, aquele que faz a cooptação aqui, que alicia, que faz a promessa de uma melhora de vida, de uma busca melhor de vida. Tem aquele que geralmente acompanha, que compra a passagem aérea ou que compra a passagem para o seu destino, seja aérea, seja através de transporte terrestre. Aquele que faz o pagamento das despesas com o passaporte, com o hotel. E aí, vai se formando toda aquela rede de dependência financeira. Quando ela chega no destino, ela já chega endividada. Endividada, sim. Entendeu? E quando ela entra nesse processo de endividamento, aí é que ela fica submetida àquela situação de vitimização. Quando ela chega no país de destino, geralmente, os documentos dela são recolhidos. O passaporte dela é recolhido. Realmente, porque quando a gente viaja de um país para o outro, o seu visto tem um prazo X de permanência. Dali em diante, elas passam a estar ilegais no país. Então, nesse período onde é que elas estão com o visto de permanência, os vistos delas são retidos, são assegurados, justamente para impedi-la de tentar fugir, de tentar sair. E aí, dali em diante, elas se transformam em um imigrante ilegal, no país de origem e cada vez mais dependentes financeiramente. Nós vamos falar no próximo bloco, tá certo? Principalmente quem é esse aliciador, como é a situação aqui na região, na Amazônia e, particularmente, no estado do Pará. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural e depois voltamos para continuar esse papo. Se você quiser participar, 4006-9211. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a delegada Simone Doron, que é diretora de atendimento a grupos vulneráveis. Estamos falando sobre tráfico humano, tráfico de pessoas, né? A senhora poderia dar alguns dados estatísticos em relação ao estado do Pará nesses últimos anos? Como é a situação do tráfico de pessoas? Se consegue resgatar muitas dessas pessoas que foram traficadas? Como é a análise que a senhora faz disso? De 2012, final de 2011 para cá, nós tivemos já 175 vítimas que foram resgatadas provenientes do estado do Pará em outros estados. Dessas, 175 vítimas, apenas 38 quiseram retornar para o estado. As demais permaneceram nos estados onde elas foram localizadas. Desse número, 20% eram mulheres. Os demais eram jovens, homossexuais e adolescentes travestis. Sempre aqui ao interno do Brasil, né? Sempre ao interno. Aliciador. Vamos saber, porque também serve como precaução. Esse programa quer ser um momento de reflexão, mas também precaução de trabalho para as pessoas estarem mais atentas. A sociedade como um todo está mais atenta e tentar reverter um quadro que ainda é alarmante. É um quadro, né? Tanto que a própria igreja escolheu esse tema para aprofundar esse ano, porque é uma situação crítica no Brasil como um todo. O aliciador é uma pessoa de intimidade da vítima. Não é uma pessoa desconhecida do seu seio de relacionamento, da sua rede de relacionamento. Geralmente é uma pessoa que já foi também traficada, já esteve naquela situação. Isso tanto para o tráfico interno, como para o tráfico internacional. Internacional, sim. Já esteve naquela situação, já esteve traficada e retorna ao país. Às vezes numa visita, às vezes com o fim mesmo, com o propósito mesmo de aliciar outras pessoas para retornarem. E vem sempre com uma proposta de que é muito bom, de que ali ele pode obter lucro, de que ali ele vai buscar onde seguir as melhoras que ele deseja. Então assim, é uma pessoa com quem a vítima tem uma relação de amizade. O aliciador também, ele alicia as pessoas da rede de relacionamento deles. Não é uma situação... Nós não temos, por exemplo, casos de uma adolescente que está sentada numa lanchonete em algum shopping da cidade, em alguma praça da cidade e chega uma pessoa fazendo convite para ela. Nós não temos. Quer dizer, é um processo lento. É um processo lento. Geralmente essa adolescente, ela é cooptada através de uma outra amiga ou de uma conhecida de uma amiga, mas alguém que tem uma rede de relacionamento com ela, que sabe onde ela mora, que sabe onde ela frequenta, que se dá com ela, que tem uma amizade, que começa a conversar e faz a promessa de que ali vá ser um bom local. Às vezes existe a figura do aliciador que vem, por exemplo, uma das rotas que nós temos, que vem do estado de São Paulo para cá, para o estado do Pará, cooptar mulheres adultas, jovens. E aí, aqui ele tem uma pessoa, o aliciador local, com quem ele mantém uma amizade, um relacionamento de amizade, através desse aliciador local que coopta as vítimas locais e faz essa coligação entre eles. Existem essas duas formas. Tem condições, com o fato de trazer de volta essas pessoas, vocês conseguem prender também esses criminosos, são presos ou é difícil de conseguir, só conseguem um ou outro? Como é a situação em relação a essas pessoas que cometem, que fazem o tráfico? Pois é, esse que é também uma das nossas dificuldades na investigação. Como é um crime que vamos supor, se inicia aqui no estado do Pará e se finaliza em algum estado do sul, nós precisamos que não só a polícia do Pará faça a investigação a respeito daquele tráfico, mas também a polícia de São Paulo, no Rio, Minas, Rio Grande do Sul também faça aquela investigação. Assim, aqui no estado do Pará nós identificamos a rede de aliciadores que atuou aqui e fazemos a informação para a delegacia de origem, como por exemplo São Paulo, informando a rede que nós identificamos aqui, o desaparecimento dessa pessoa e lá em São Paulo é instaurado um novo inquérito para apurar a presença, a estada daquele jovem, daquela mulher, daquela boate, naquele ponto, no alvo onde nós estamos identificando. Então assim, o procedimento é feito lá, pelo fato ocorrido lá, que é o manter a pessoa lá sobre situação de exploração, onde nós paralelamente fazemos também um procedimento aqui, uma investigação policial aqui para identificar esses aliciadores. E fazemos esse link. É porque se não tivesse a parceria, esse link não consegue resolver nada, né? Não, se nós não tivermos interligados, se a investigação realmente não foi uma investigação em rede também, organizada, nós também não conseguimos avançar. Isso tem crescido, delegada? Tem aumentado? Existe uma facilitação, vamos dizer, na investigação do crime, nesse combate, uma parceria entre as várias polícias no país? Temos, assim, a polícia do Pará, ela tem um excelente relacionamento, um bom relacionamento com a polícia do estado de São Paulo e com a polícia do estado de Goiás, que são as duas rotas, nossas duas principais rotas dentro desse tráfico interno. Então assim, todas as situações que nós identificamos aqui, que são provenientes desses outros, que irão para esses outros estados, a gente já consegue fazer uma articulação muito próxima, aproximada mesmo. Tanto que nós tivemos já duas casas noturnas fechadas em São Paulo, onde foram resgatadas, numa primeira operação, 81 a travestis em situação de exploração sexual. Dentre essas, 45 eram paraenses, em situação de tráfico e exploração. No outro momento, nós também tivemos uma outra rede que foi também desarticulada em São Paulo, onde também, novamente, foram encontradas jovens, adolescentes, travestis e mulheres em situação de exploração, assim como em Goiás. Então assim, nossa rede de relacionamentos, ela é muito importante. Com o advento da campanha da fraternidade, com o tema todo sendo discutido, essa rede tem melhorado bastante. Simplificado, né? Simplificado. As pessoas têm, inclusive, começado a debater. Alguns estados que ainda não identificavam determinadas rotas de tráfico, começam a ficar um pouco mais sensibilizados para a discussão. O estado do Pará, junto com o estado de São Paulo e o estado de Goiás, nós ainda estamos na vanguarda da investigação desse tipo de crime. Nós estamos bem avançados na investigação desse tipo de crime. Agora, você falou, delegada, da rota dos crimes. Então, aqui em nível interno, São Paulo e Goiás são as duas. Eu queria que explicasse, Miguel, como é que se dá essas rotas? Como é que aqui acontecem? E para fora do país, como é a situação também? É. Então, geralmente, São Paulo, nós temos uma característica ainda de que são levados para a área metropolitana de São Paulo, São Paulo capital, travestis, jovens travestis sendo levados para São Paulo com a promessa de que irão fazer a mudança de corpo. geralmente são jovens travestis, adolescentes em alguns casos que já estão exercendo prostituição, são cooptadas por outras travestis ou por outras mulheres, por algum aliciador que faz a promessa de que elas irão para esse estado onde lá ela poderá ser submetida à transformação do corpo que ela deseja. No caso, os apliques de cabelo, as famosas bombadeiras, né, que são a colocação de silicones no corpo e que, inclusive, para a gente, é uma das nossas grandes preocupações porque são utilizados silicones industriais. Às vezes, as nossas vítimas, quando retornam, já retornam portadoras de HIV, já com HIV justamente porque é usada uma única seringa nela, já adoecidas, dentro do processo muito grande de adoecimento mesmo, não só físico como emocional. E elas vão com essa expectativa de fazer a mudança de corpo porque ainda no estado não é feito. Existe uma faixa etária onde vem mais em evidência esse tráfico humano aqui no estado do Pará? Dos 17 anos. É, 17 anos. 17, 18, 19 anos. Tanto homens ou mulheres é mais ou menos? Não, no caso dos adolescentes e travestis. Dos adolescentes e travestis, sim. Das mulheres é um pouquinho, a faixa etária é um pouquinho maior. Já vai entre 21 anos em diante. Também são mulheres jovens. Recentemente, nós tivemos a identificação de uma rota onde elas estavam sendo aliciadas no interior do estado para serem levadas para uma proposta de emprego para o interior de São Paulo. E algumas delas já estavam indo cientes de que iriam desenvolver a prostituição e outras delas não. Estavam sendo aliciadas dentro de uma proposta de um emprego muito rentoso. E aí fica mais uma vez o alerta que a gente deixa. A questão do desemprego, ela não é uma questão local. A questão da dificuldade de você arrumar um emprego que te garanta uma renda razoável, uma renda muito boa, não é uma questão local do estado do Pará. Isso é uma questão nacional. Então vem uma pessoa do outro estado, do sul-sudeste, a quilômetros de distância daqui, fazendo uma proposta de um emprego maravilhoso, com uma remuneração altíssima, emprego... Por que não lá? Por que não procurar, nas mediações do seu estado, mulheres que possam exercer aquela função? Por que vir para o sul, para o Pará, ir para o interior do estado do Pará buscar pessoas que possam estar trabalhando nesses restaurantes, nessas lanchonetes, para receber condições de emprego tão favoráveis assim, uma remuneração tão alta assim. Então assim, tem que ter a desconfiança. Receber uma proposta muito vantajosa de um emprego com um salário muito vultoso, tem que ter a desconfiança de que existe alguma diferença. Essa conscientização ainda é um trabalho que precisa ser... Processo educacional. Processo educacional. Bastante trabalhado ainda, né? Bastante trabalhado. Inclusive, assim, hoje a Polícia Civil, ela atua em três frentes de trabalho em relação ao tráfico. Nós não fazemos só a apuração do crime para o enfrentamento ao tráfico pela apuração do crime e responsabilização desse agressor. Mas também nós nos preocupamos com a questão da proteção à vítima. Essa vítima, como quando retorna para o estado, ela retorna em que condições? De estrutura familiar, de estrutura emocional, de saúde. Nós precisamos ter uma rede bastante amparada. A Polícia Civil, hoje, ela trabalha muito com parceria realmente efetiva com o núcleo de proteção à vítima de enfrentamento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Qual é a punição para quem pratica esse tipo de crime? Existem, assim, muitas prisões. Por isso que eu queria... Porque quem está nos acompanhando também, é importante que a questão da impunidade seja diminuída, seja, vamos dizer, totalmente excluída. O que tem sido feito? Qual é a punição para esse criminoso? São crimes de reclusão. No caso do tráfico internacional, é um crime previsto com reclusão de três a seis anos de prisão. Afiançável? Não, não é afiançável. Não é afiançável. E, assim, como eu estava falando, a outra frente de trabalho que nós atuamos, além da questão da proteção à vítima e também do enfrentamento do crime através da responsabilização do agressor, é a questão da educação, o processo educacional que a gente precisa fazer. Estar nas escolas, estar nas comunidades, estar junto aos educadores, fazendo a conscientização desse processo do aliciamento. O crime em si ainda é um crime muito novo. O protocolo de Palermo é de 2001. As nossas legislações a respeito do tráfico, elas são muito recentes. Muito recentes. Então, assim, agora que se está iniciando uma discussão, que vem mais a baila agora em função da campanha da fraternidade. Então, assim, precisa-se do processo educacional? Precisa. Precisa que a sociedade adquira consciência da gravidade desse crime? Precisa. Precisa que as famílias estejam alertas no seu processo de zelo, de cuidado com os seus jovens, com os seus adolescentes? Precisamos. E a vítima, como própria vítima, ela precisa estar também, ter um pouco desse olhar, né? Esse olhar mais aguçado, um olhar de uma desconfiança maior a respeito daquela proposta que ela está recebendo. Não se deixar iludir facilmente pensando que é um idilho, uma coisa romântica e depois fica nessa situação. Exatamente. Agora, até que ponto a miséria e a falta de, vamos dizer, de educação no sentido como formação na educação da escola são facilitadores desse tráfico? Pela sua experiência acompanhando os vários casos, isso é uma coisa realmente preocupante nesse sentido? A miséria e a falta de escolaridade, vamos dizer, ou não somente isso? Não, não. Eu não coloco que o crime seja praticado ou que as vítimas impotenciais sejam vítimas de situação de miséria ou de falta de escolaridade. A gente percebe que são pessoas de baixa renda, mas não em situação de miséria. Assim como a gente percebe que são pessoas com um nível de escolaridade menor, mas também não é, nós já tivemos vítimas resgatadas com graduação completa, não é o fator preponderante. O que a gente identifica é a busca, a busca de um sonho. Geralmente está vinculada à busca de um ideal. Ela vai em busca de um ideal, de uma melhoria financeira sim, de uma melhoria social também, de uma melhoria para a sua família, é a realização de um sonho. Quais são as principais medidas que têm sido feitas para se trabalhar essa questão? O que tem sido uma prioridade dos governos, tanto federal, quanto estaduais, quanto municipais, em relação a esse combate a esse crime, já que é uma questão que envolve uma série de motivações? Com certeza, sim. Não posso responder, falar da instituição Polícia Civil. Polícia Civil, ao longo dos anos, ela vem se preocupando demais com essa questão da violação de direitos da pessoa. Tanto prova que num avanço que nós tivemos através do sistema de segurança pública, foi instituída a Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Isso é justamente atender a pessoa em situação de vulnerabilidade, atender a pessoa naquele momento onde ela está mais fragilizada, onde ela se encontra em situação de risco, ela se encontra em situação de violência. E temas como esse têm sido recorrentes nas nossas discussões. Dentro do organograma da Polícia Civil, inclusive, nós temos previstas a implantação da Delegacia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Eu acredito que nós conseguiremos já implantar no segundo semestre, com a lotação dos novos delegados que estão ainda em concurso público. Nós temos feito, desculpe-lhe cortar, nós temos feito capacitação dos nossos servidores. Nós temos feito, promovido cursos internamente dentro da instituição, justamente para informar e formar o servidor dentro desse enfrentamento. E essa rede está sendo feita recentemente, recentemente não, ano passado, a Secretaria de Justiça, ela promoveu, através do núcleo da Coordenação de Enfrentamento ao Tráfico, uma formação bem ampliada para todos os setores, não só da saúde, como da educação, como sistema de justiça, sistema de segurança, fazendo a formação dos servidores no enfrentamento. Então, sim, é uma preocupação de Estado, é uma preocupação que o município também está envolvido. Esse Estado Federal, como um todo, tem que estar envolvido nesse tipo de enfrentamento. Qual tem sido a influência da internet, por exemplo, nesse tipo de crime? Nós ainda não identificamos, dentro dos crimes que nós temos, dentro das apurações que nós temos, Exatamente. Nós ainda não identificamos o aliciamento feito através da internet. O que a internet é utilizada para que acalme a família dessa vítima. Como eu falei há pouco, às vezes a vítima vai, mantém durante um certo período contato, e a família fica meio que seguindo a vítima, fica acompanhando onde essa vítima está, através de algumas postagens que essa família faz. Então, nós temos, inclusive, relatos das próprias vítimas nesse sentido. Ah, eles usam o meu perfil no Facebook, eles usam o meu perfil em determinada rede social para postar que eu estou bem, para postar que eu estou fazendo algum passeio, meio que para manter a comunidade e a família mais próxima dessa vítima em situação de passividade. Passividade, né? Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornando para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a delegada Simone Edoron, que é diretora do atendimento a grupos vulneráveis. Quais são, delegadas, as principais ferramentas da delegacia no combate a esse crime? Como é que é o dia a dia? Como é que age a delegacia em relação a essa problemática? As nossas principais ferramentas são a denúncia, seja ela uma denúncia espontânea, onde a pessoa realmente procura, seja a denúncia através do nosso canal de denúncia, aí eu coloco o 181, que é do Sistema de Segurança Pública. Isso é importante. O 181, digo para você que está aqui na câmera aberta, o 181, você liga, se tiver algum caso de denúncia, se tiver algum caso de coisa errada que você está vendo ao seu redor, você vai e liga o 181 e fala com a delegacia, né? Ou então tem um e-mail também que você pode, que a delegada poderia nos dizer. É davdav.policiacivil.pa.gov.br davdav.policiacivil.pa.gov.br Isso é importante, né? Esse e-mail é o e-mail da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis, que nós acessamos todos os dias. Então, assim, também podem chegar denúncias através desse e-mail, porque nós fazemos a investigação. Assim, a outra nossa ferramenta que para a gente é muito importante é o enfrentamento a esse crime feito através de redes. A parceria que nós temos hoje, não só com a CNBB, na pessoa da irmã Henriqueta, mas também com a Leila, a coordenadora, a doutora Leila Silva, da CGU-DH, ela é muito importante. Assim, a gente precisa estar interligado com os movimentos sociais, a gente precisa estar interligado com os demais sistemas, os demais serviços do Estado, porque essa vítima pode chegar por qualquer porta de entrada. Se ela entrar pelo sistema de saúde e tiver uma denúncia vinda do sistema de saúde de que receberam uma mulher com portadora de doença sexualmente transmissível e que ela relatou alguma situação de denúncia, essa denúncia pode ser levada ao conhecimento da gente através do 181 ou através do e-mail que nós fazemos a investigação. Essa vítima, no caso da vítima, se for contado direto com a vítima, essa vítima é levada para o serviço. Ela é acolhida através do núcleo da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, acompanhada pelas assistentes sociais, pelas psicólogos, justamente objetivando... Esse acompanhamento é importante, né? Muito. Porque, geralmente, primeiro, a vítima teme. Ela teme por sua família, ela teme por si só, porque ela é colocada em situação de coação, ela recebe ameaças reais a respeito daquela situação. Então, ela precisa ser acolhida. Ela está vulnerável, né? Ela está vulnerável. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser conscientizada também de que ela esteve sob um processo de violação de direitos, porque, em alguns casos, como ela foi consciente de que ela estava indo para exercer a prostituição, ela tinha consciência de que ela estava saindo do estado do Pará para algum outro estado da federação ou mesmo para o exterior para exercer a exploração sexual. Em alguns momentos, essa própria vítima não se identifica como vítima. Mesmo ela tendo passado por várias violações, ela não se identifica como vítima. Também precisamos fazer o acolhimento dessa vítima para que ela acredite que, dali em diante, ela vai passar por um processo de proteção. Dali em diante, ela vai passar, junta, por um processo de enfrentamento a essa violência. Porque ela também é muito desacreditada do sistema. É, por exemplo, ela retorna ao grupo familiar, às pessoas, ou é difícil esse reentrosamento em situações como essa? É difícil. Esse acompanhamento da delegacia do atendimento à pessoa vulnerável também significa um contato com a família, não é assim? Significa. No caso de mulheres, a relação ainda é um pouco melhor. No caso, quando nós resgatamos mulheres que estavam em situação de tráfico, nós conseguimos fazer a inserção delas no seio familiar de uma forma melhor. Sim. Mas no caso de jovens, adolescentes, travestis, essa relação é muito difícil. Inclusive, nós temos situações onde adolescentes nossos são encaminhados para o programa de proteção, onde elas vão só. Elas vão desacompanhadas do seu pai, do seu responsável, da sua mãe, porque a família mais próxima, a família mais extensa não a reconhece, não a recebe. E assim, geralmente quando as jovens e adolescentes saem daqui, elas já saem dentro do núcleo familiar já deteriorado. Elas já saem com uma relação familiar já desgastada. Então, o retorno delas para a gente também é muito difícil. Existe um processo de sensibilização muito grande que precisa ser feito com essa família. Em alguns casos, as vítimas retornam e elas são acolhidas institucionalmente e permanecem acolhidas institucionalmente por um longo período até que a gente faça o resgate dessa relação familiar. Então, todo esse trabalho para a gente é de suma importância. Porque a pessoa precisa se identificar com o vítima, ela precisa ter uma fala a respeito disso, porque a principal testemunha dela é ainda ela mesma, porque ela que vai conseguir falar e reportar todas as violações... Ela que viveu aquela experiência, vivenciou, né? Vivenciou aquela experiência, ela é a sua melhor vítima, ela é a sua melhor testemunha. Então, a gente precisa passar por todo um com uma conscientização. Para a gente, essas nossas ferramentas de acolhimento, o trabalho interdisciplinar feito em rede, para nós, ainda é uma das nossas grandes ferramentas. Existe um trabalho interdisciplinar, quer dizer, na própria delegacia, nesse acompanhamento de pessoas, equipes, de vários profissionais para poder acompanhar situações como essa. Temos. Em todas as unidades, nossas unidades policiais especializadas, como Delegacia de Proteção à Mulher, Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente e Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios, em todas elas, nós temos nosso atendimento multidisciplinar. Mas, independente do atendimento multidisciplinar que nós temos nas unidades mesmo, nós também contamos com os outros aparelhos do Estado, como a Secretaria de Justiça. Aqui no Estado do Pará, Delegada, existem locais ou regiões onde esse crime está mais presente ou se concentra aqui na capital paraense ou em algumas regiões do Estado, como muitas vezes a gente vê denúncias da Ilha do Marajó e outras? Como é a situação? Existe uma localização ou é uma coisa disseminada por tudo que é lugar no Estado? Eu acredito que seja disseminada pelo Estado, mas nós temos pontos identificados. Nós temos, por exemplo, uma área metropolitana de Belém, ainda que nós precisamos estar bastante atentos. Nós temos municípios que ficam nessa região do Salgado, onde nós já estamos tendo uma identificação de vítimas sendo aliciadas ali naquela área, não só o Marajó, assim como nós temos uma rota transversa, que é aquela de mulheres que vêm de outros estados da federação para trabalhar nas grandes obras aqui no Estado. Nós também temos uma identificação de uma rota de mulheres que são aliciadas no sul do país e que vêm para o Estado, para o interior do Estado, para trabalhar nas nossas grandes obras nas barragens. Nas barragens. Exatamente. Isso daí é uma coisa que... E o que é que a sociedade como um todo, o que é que os órgãos podem fazer mais, ou podem fazer, por muitas vezes são alheios ou omissos em algumas situações, como é que a sociedade pode se comportar? O que é que ela deve ser? Se a senhora tivesse que dar sugestões, recomendações em relação ao papel da sociedade para reverter um quadro grave como esse, já que nós estamos falando aqui no Estado, mas também na nossa região, o que deveria ser feito? Qual o papel que deveria ser desempenhado? Observar e denunciar, né? As escolas, por exemplo, vamos para as escolas. As escolas começam a perceber que um jovem, uma adolescente está faltando aula. Então, por que está faltando aula? Por que não estar mais indo para a aula? A família. A família tomou conhecimento de um adolescente, uma jovem da família, fugiu de casa. Às vezes, como existe um conflito familiar muito próximo, muito grande nessa família, a própria família não denuncia esse desaparecimento. Mas a vizinhança que tomou conhecimento do fato, os parentes, outros parentes mais próximos, podem fazer essa denúncia. Aqui a gente solicita que a sociedade tome a consciência de que nós precisamos exercer um papel também de vigilância. Precisamos exercer um papel... É responsabilidade toda, né? Solidária. Solidária. Nós precisamos exercer um papel de vigilância, nós precisamos exercer um papel de proteção. Geralmente, o fato é conversado na rede de relacionamento daquela vítima. Aquela vítima, quando vai, ela conversa com alguém. Com as amigas, com os amigos. Ela fala para uma amiga, ela fala para um amigo, ela comenta com uma tia, com uma prima mais próxima, com um namorado. Diz que ela recebeu uma proposta de emprego, diz que ela recebeu uma proposta de trabalho, que ela vai receber uma proposta de viagem. Então, assim, a família precisa estar um pouco mais. Não só orientá-la no sentido de desconfiar da proposta recebida, mas em havendo um aceite, também denunciar o fato. Chamar atenção para a denúncia. Recentemente, nós, inclusive, tivemos duas adolescentes resgatadas no estado de São Paulo. Foi exatamente assim. Uma senhora na CEA GESP, semelhante a nossa CEAS aqui, identificou duas adolescentes lá na companhia de uma pessoa estranha. E desconfiou de que tivesse alguma coisa a mais por trás daquela presença. E elas estavam simplesmente lanchando num boxe. Olha aí. E aí acionou a polícia militar, acionou o que... E foram ao local, identificaram realmente que eram duas jovens, uma adolescente e uma adulta, acompanhadas de uma terceira pessoa que estavam lá dentro de uma situação de tráfico para fins de exploração sexual. Muitas vezes são menores com 17, 16, 17 anos, né? Essa responsabilidade social, todos nós devemos agir em primeira pessoa, devemos ser protagonistas para diminuir, reverter um quadro grave como esse, né? Eu acho que é importante que existe essa responsabilidade, essa... A senhora usou um termo da questão da partilha, de você ser responsável também pelas pessoas que estão ao redor de você, né? Então, a senhora falava da escola, da família, algum mais elemento que é importante nesse caso de prevenção, de atenção ao problema? A rede de saúde. Eu vejo a rede de saúde ainda como uma das nossas grandes armas na proteção a essa vítima. Porque a vítima procura a rede de saúde. A vítima chega ou com uma doença sexualmente transmissível, às vezes ela chega já em processo de uso de drogas, Então, assim, a rede de saúde, o contato da rede de saúde precisa ser mais próximo, mais atento conosco. Porque acontece muito, em casos como assim, as pessoas procuram, esses jovens, esses adolescentes procuram a rede de saúde, deveria existir essa parceria, se existisse qualquer dúvida ou qualquer... Fazer a notificação. Entrar em contato, fazer a notificação, né? Não só diretamente para a Polícia Civil, mas em casos de adolescentes até para o próprio Conselho Tutelar. E assim, é sempre resguardado o anonimato do denunciante. Nós não trabalhamos com a identificação da pessoa que produz a denúncia, da pessoa que notifica a situação criminosa. Isso é importante, porque talvez muita gente está nos acompanhando aqui e pode pensar assim, Eu denuncio, mas fica com receio ou alguma coisa assim. Denuncia 181 e muitas vezes não precisa se identificar, não é assim? É, a denúncia do 181, ela é uma denúncia anônima. A pessoa que faz a denúncia através do canal 181, ela não se identifica. Mas mesmo assim, procurando uma das nossas unidades policiais ou a própria diretoria, o sigilo dela vai ser resguardado. Na realidade, nós precisamos da informação para dar início à investigação. Nós ainda não temos a capacidade de saber que em determinado bairro, na cidade tal, está sendo aliciado uma mulher, uma jovem ou uma adolescente. Nós trabalhamos dentro do processo da informação. Então, havendo essa informação, é que nós fazemos todo o levantamento. Uma adolescente que saiu de Bragança, veio para Belém, dentro de uma notícia que a família, a família mais extensa dela, tomou conhecimento de que ela veio para cá, ela viria para Belém, Belém ela iria para São Paulo, ela iria a Belém, Macapá, Macapá Suriname, porque ela teve uma proposta de emprego. Então, nesse momento, é importante que a família faça... Essa rota Macapá Suriname também é muito usada, né? Muito usada, muito usada. É importante que a família denuncie, porque nós acionamos os nossos núcleos de proteção, não só da Secretaria de Justiça, que tem um posto de atendimento no próprio aeroporto, como a delegacia da Polícia Civil do Aeroporto Internacional e as nossas divisões especializadas. Por que a família, muitas vezes, tem receio de denunciar? Ou não tem receio? Ela tem receio, eu identifico esse receio da família denunciar em dois momentos. Um, quando há o desaparecimento ou fuga do lar. Existe um processo de deterioração familiar muito grande. Relações familiares estão desgastadas. Às vezes, é uma jovem ou um adolescente que já teve algumas fugas anteriores de casa. Então, a família, às vezes, pensa que é mais uma fuga, é mais uma inquietação daquele adolescente e daquele jovem. Aí não denuncia. Quando chega a denúncia pra gente, às vezes, o adolescente já até saiu do estado. Em outros momentos, existe aquela relação que eu falei anterior. Ela sai de casa, às vezes, com o conhecimento ou não da família, depois passa a manter contato com a família. Em alguns casos, passa a mandar, depositar na conta corrente da família um determinado valor em dinheiro, um determinado valor em espécie. E aí existe todo um silêncio por parte daquela família. Passa-se algum tempo sem que não haja contato com essa vítima ou não haja depósito de valores, de dinheiro, aí sim a família começa a se preocupar. Em alguns momentos, não denuncia por medo de denunciar, por medo de se ver envolvida numa situação maior. Às vezes, não denuncia sabendo que a pessoa, acreditando que a pessoa onde esteja, esteja em situação de violência. Às vezes, não denuncia porque se sente copartícipe nesse processo, até mesmo envergonhada. Mas, na realidade, a violação de direito é uma vitimização. Certo. Ainda que exista essa questão da família estar recebendo algum valor por parte dessa vítima, mas o fato de ela estar sendo submetida a uma violação, o fato de ela estar sendo submetida a uma violência, caracteriza uma situação de crime e precisa ser denunciada. Delegadas, estamos chegando ao final do programa. Eu tenho a impressão que foi muito elucidativo, explicativo, que quem nos acompanhou deve ter gostado, porque é importante todos estarmos em alerta. Agora, nesse período que a campanha da fraternidade também chama atenção sobre isso, é importante estar alerta no ambiente onde a gente está, onde a gente trabalha, onde a gente vive, onde a gente nota alguma coisa em relação a esse problema do tráfico de pessoas. Deixa uma palavra final, que a senhora quer colocar mais em evidência algum aspecto que nós não conversamos hoje. Assim, antes de mais nada, parabenizar a TV Nazaré por estar novamente tocando nesse assunto. Já estive aqui em outros meios de comunicação da TV, do grupo, falando sobre o enfrentamento ao tráfico. Ele é um crime ainda muito silencioso, é um crime ainda muito embrionário. Recentemente, eu tive num curso promovido pela Embaixada dos Estados Unidos junto com o Ministério da Justiça, onde existiam vários profissionais da área de segurança pública discutindo o tema. E você ainda identifica vários estados que ainda não conseguiram identificar o processo do tráfico nas suas realidades, mas eles existem. Nosso estado já está um pouco mais avançado, ainda precisamos melhorar muito. Mas, acima de tudo, o que a gente busca é que a sociedade também nos auxilie e nos ajude no processo dessa investigação. Sem que haja uma rede de relacionamento integrado de todos os órgãos do estado que trabalham na proteção à pessoa, sem que a gente esteja devidamente integrado com os meios de comunicação e com a sociedade, nós não vamos conseguir enfrentar o crime. É um crime em rede, articulado em rede para ser criminoso e nós precisamos também estar articulados em rede para sermos protetivos. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Desejo sucesso nesse trabalho. E nós todos que fazemos parte da sociedade, vamos estar atentos também ao nosso redor, criar essa rede, como dizia a delegada, para superar esse problema. Tentar reverter e diminuir uma situação grave ainda, particularmente aqui no nosso estado, mas também em toda a Amazônia e no Brasil. Obrigado pela audiência, pela preferência. Nós conversamos hoje com a Simone D'Auron, que é delegada e diretora do Atendimento a Grupos Vulneráveis. Até o próximo programa. Um abraço.